o YouTube shorts novo aplicativo do YouTube chegou com tudo e você tem que saber sobre as novidades e a gente vai fazer um review aqui de como tá funcionando esse aplicativo então eu vou te explicar tudo isso e mais um pouco agora bem E aí E aí eu sou Mateus Jesus especialista em marketing digital e hoje nós vamos fazer uma análise do YouTube shorts sim esse aplicativo novo que tá vendo aí para concorrer com Instagram Reels e com Tik Tok sim agora tá vindo com tudo shorts a gente já tem alguns conteúdos aqui sobre shorts só que a gente não poderia deixar de apresentar para você o que a gente achou e como usar aí as funcionalidades do YouTube shorts tá bom então vamos para a tela do meu celular que eu vou mostrar para você como usar o YouTube shorts já que na tela do celular a gente entrando no YouTube já encontra uma aba aqui shorts que é exclusivamente dedicada para os seus vídeos do shorts com aí as suas especificidades e tal aqui a gente tem toda a gama dos vídeos e as pessoas subiram aí nossos amigos que já foram liberados aí e agora essa função tá exclusiva liberada para todo mundo tá parte de comentário curtida tudo bem definido aqui pelo aplicativo com alcance gigantesco tá e aqui já vai um macete aí uma dica extra e esses esses vídeos como esse do Tik Tok e o símbolo dos outros aplicativos o YouTube vai tá punindo e não vai monetizar esse tipo de conteúdo é ideal que você suba o vídeo assim sem nenhum tipo de marca d'água de nenhum outro aplicativo e sem contar na beleza do inscrever-se aqui embaixo né então você consegue ter muito mais inscrito dentro do seu canal apenas produzindo conteúdo aí de até 30 segundos tá bom então é ideal que você tem aí uma característica única nos seus vídeos e compartilha aí da melhor forma possível os conteúdos com o seu canal para alcançar mais pessoas a gente tem muito vídeo dinâmico vídeos que são mais rápidos aí direto para concorrer com Tik Tok e com o meu está então eu vou ensinar para vocês agora como faz para subir esse vídeo vídeo no YouTube tá bom então para subir esse vídeo é muito simples e fica aqui no canal olha a gente vê que é a sua parte do short aqui para todos os vídeos que eu já subir e aí eu posso clicar nele e tem aqui em cima no lado direito lá em cima tá vendo aquela câmera ali em cima né isso aqui na câmera naquela câmera naquela câmera a gente tem aí né uma função onde você consegue subir os vídeos vou clicar aqui preparando aqui já aqui no notebook coloco 60 segundos lembrando que vídeo de 15 a 60 segundos ok então 15 a 60 segundos aqui a gente tem toda a gama de músicas todas as músicas que tem dentro do aplicativo tá bom é claro que ele não tem uma gama maior ainda a gente tem aqui a parte da velocidade lenta normal rápida e muito rápida tá bom e para quem vai produzir e gravar seu próprio conteúdo e também tem tudo e também tem timer aí para quem usa aplicativo já conhece isso aqui e a contagem regressiva para gravação então como fiz aqui o teste olha só a gravação e aí é tudo bem definido ali do tempo também é preciso virar a câmera aqui e subir vídeo para subir vídeo é muito simples muito prático muito rápido vai clicar aqui embaixo no lateral esquerda tem todas todos os vídeos da sua galeria que é muito simples você vai clicar aqui eu vou subir um vídeo olha aqui ó e pronto quando você colocar aqui ele só vai te dar o título porque obviamente você não precisa de inscrição porque as pessoas não vão ver a descrição só que vão ver a partir do título então você prepara um título muito bem chamativo tá bom vou preparar aqui então vídeo novo no canal e fazendo um anúncio olha só para vocês ver como realmente é muito simples é muito prático e muito rápido de postar um vídeo aqui no shorts do YouTube tá bom e ele vai vir com atualizações já tem alguns boatos de uma monetização para o Brasil o Brasil a monetização do próprio shorts então vai ser algo incrível aí vai ser um alcance já tem um alcance muito bom assim como o Wilson tem sorte vai ter também assim como o Tik Tok já tem então é o short está vindo para brigar de frente com esses aplicativos né então eu só preparei aqui e aí feito isso é só clicar em publicar no seu vídeo vai ser carregado para ser publicado aí dentro do seu canal pelo celular tá bom tá liberado para todo mundo para postar tá liberado você postar no shorts e e você tem aí toda a praticidade que você merece dentro do próprio vídeo tá bom fala para mim conta para gente aqui se você tem já essa funcionalidade liberada no seu celular se você usa se você não usa como que você faz para postar se você usa vídeos que você já tem nos outros aplicativos ou se você quer exclusividade comenta aqui embaixo tá bom deixa a sua opinião a sua sugestão e também deixa aqui embaixo o que você tá achando do shorts tá bom lembre-se sempre grandes árvores surgem de pequenos grãos um grande abraço até a próxima